Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar discutindo o relevo brasileiro e também o tema solos. Quando falamos de relevo brasileiro, não vamos esquecer dos agentes modeladores do relevo, agentes internos e agentes externos ou exógenos. Quando falamos de agentes internos, endógenos, estamos falando basicamente de tectonismo, estamos falando de terremotos, abalos sísmicos, estamos falando de vulcanismo. Quando falarmos de tectonismo, nós vamos discutir um pouco sobre hologênese, movimentação convergente de placas, formando o que? Dobramentos, as cordilheiras, por exemplo, nós vamos ver a formação de conjuntos montanhosos presentes na crosta, os Alpes, Himalaias, formações rochosas, os Andes. Quando falarmos de tectonismo, estamos falando de orogênese e vamos falar também da epirogênese. Causa o que? Sorguimento e rebaixamento de grandes áreas, tá? Quando falarmos então do segundo item dentro dos agentes internos, endógenos, vamos falar de abalos sísmicos. E o terceiro item, vulcanismo. Quando falamos de agentes externos do relevo, exógenos, nós estamos discutindo o que? Intemperismo e vamos discutir a erosão. Quando falamos de intemperismo, estamos falando de intemperismo físico, por exemplo, variação de temperatura, umidade, sol, nós também vamos estar falando do que? Vento, nós vamos estar falando do que mais? Nós vamos estar falando de chuva, da água fluvial, dessa força da água da chuva, desse trabalho físico dela. Químico, intemperismo químico, a ação da água, a ação, essa modelação da água, essa modelagem da água, trabalhando sobre outros elementos químicos. E o biológico, a ação dos animais, dos organismos vivos, por exemplo, pisoteamento. Quando falamos de erosão, estamos falando do que? Do transporte de sedimentos intemperizados das rochas. Não vamos nos esquecer que quando estamos falando de agentes externos que modelam o relevo, agentes exógenos, nós vamos precisar lembrar do que? Também da ação do homem, da antropização, por exemplo, desmatamento, isso também é um agente. Outro item importante que nós não podemos esquecer quando falamos de relevo, quando falamos de solo. Não vamos esquecer o que dá aquela estrutura, o que sustenta o relevo? As estruturas geológicas. Só para a gente lembrar, três estruturas no mundo inteiro. Crátons, onde está a subdivisão escudos cristalinos. Dois, bacias sedimentares, onde tem o que? Petróleo, carvão mineral. Três, dobramentos modernos. Não temos no Brasil, por quê? Porque é a ação desse choque das placas tectones. Então vamos lá discutir relevo brasileiro. Também não vamos esquecer de três grandes classificações que nós temos de relevos brasileiros. Nós temos classificação de Harold, Acevedo, Aziz, Nassib, Absaber e o Jurandir Ross. Dentro desse contexto, ainda dessa aula, vamos discutir o que? Solos. Quando falamos de solos, os principais agentes formadores de solo, que são rocha matriz, clima, atividade biológica, relevo e tempo. Não vamos nos esquecer que desdobramentos sobre a degradação dos solos, vamos falar o que? De erosão luminar, sucos, ravinas e vossorocas, lixiviação, assoreamento e assalinização. Vou fazer dois exercícios depois para fixação desse conteúdo. Vamos lá. Então, agentes do relevo são forças naturais internas, endógenas e externas exógenas, responsáveis pela constante formação e transformação do relevo. Já os citei para o senhor. Tectonismo, dentro desse conceito, orogênese e epirogênese, abalos sísmicos e vulcanismo. E dos agentes endógenos, o intemperismo e a erosão. Seguindo o raciocínio, o relevo brasileiro é composto por formações predominantemente desgastadas, de atitudes modestas, que raramente ultrapassam os 900 metros. Podendo ser compartimentado em diferentes unidades, seguindo as classificações apresentadas pelos autores a seguir. Então, nós possuímos três grandes trabalhos de classificação e formas do relevo brasileiro. Haroldo de Azevedo, na década de 40, aproximadamente 20 anos depois, Aziz Nassib Abisaber, por volta entre 50 e 60. E depois, mais 20 anos, utilizante do projeto Radam Brasil, Jurandir Luciano Ross. Então, autor, critérios e unidade de relevo. Autor, Haroldo de Azevedo, década de 40, qual foi o critério que ele utilizou para fazer o quê? Classificação do relevo brasileiro. Critério altimétrico. Classificou em quatro planaltos e quatro planícies. O Haroldo de Azevedo, oito classificações, oito subdivisões. Aziz Nassib Abisaber, dez. Jurandir Ross classificou o relevo brasileiro em 28 unidades. Então, seguindo aí, Haroldo de Azevedo, quatro planaltos. O que era planalto? Superfície acima de 200 metros. O que era planície? Superfície abaixo de 200 metros. Já na sequência, nós vamos observar o quê? O Aziz Nassib Abisaber, o que ele entende? Ele segue com a visão do Haroldo de Azevedo, discípulo do Haroldo de Azevedo, só que ele inclui, dentro desse contexto, o quê? A visão também, além da altimetria, o processo de formação. Então, Aziz Nassib Abisaber, por volta da década de 50 e 60, ele usa a visão altimétrica e o processo de formação. Ele já classifica em quem? Dez itens. O relevo brasileiro, sete planaltos, superfícies elevadas e regulares. Só que aí ele coloca o que? Esse processo de formação. O planalto é o quê? Superfícies elevadas e regulares, onde prevalece o processo erosivo. E, ao contrário, três planícies, superfícies rebaixadas e planas, onde prevalece o processo de sedimentação. Planalto, erosão. Planície, sedimentação. Já agora temos Jurandir Ross, na década de 80, ele tem maior tecnologia à sua disposição, trabalha com o resultado do projeto Radão Brasil e ele usa o processo altimétrico, o processo de formação, tá? Mas a influência dos paleoclimas, as variações climáticas. Ele classifica agora o relevo brasileiro em oito itens. Ele classifica 11 planaltos, superfícies irregulares, acima de 300 metros, onde prevalecem processos erosivos, originados em estruturas rochosas cristalinas, serras sedimentares e chapadas. 11 depressões, superfícies aplanadas entre 100 e 500 metros, formadas por intensos processos erosivos nas bordas de bacias sedimentares, em seu contato com estruturas rochosas mais resistentes e seis planícies. Então você vê que agora ele não tem só planície planalto, ele inclui a depressão, tá? Seis planícies, superfícies planas abaixo de 100 metros, onde prevalecem processos de sedimentação. Dentro desse mesmo raciocínio, então discutimos relevo brasileiro, agentes modeladores, agentes internos, agentes externos. Fizemos uma rapidinha, uma rápida revisão de estruturas geológicas e agora vamos para solo. O que é uma definição ampla, geral, de solo? Camada mais superficial da litosfera, que surge a partir do que? Do trabalhar desse intemperismo físico, químico, biológico, da erosão sobre as rochas. Camada da Terra segundo comportamento físico, eu quero só trazer aquelas classificações, né? De acordo com a camada da Terra segundo comportamento físico. Só para o senhor relembrar, rigidez e plasticidade, nós estamos levando em consideração rigidez e plasticidade. Nós classificamos em litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Por que é que nós precisamos entender isso? Porque nós estamos falando do quê? Quando falamos de solo, nós estamos falando da camada superficial da litosfera. Camadas da Terra segundo suas composições químicas, uma divisão que já vimos há tempos atrás, crosta, terrestre, três divisões, crosta, terrestre, manto, e aí superior e inferior, e o núcleo externo e interno. Aqui, os principais agentes de formação dos solos, como já estamos discutindo, clima, influencia na evolução dos solos, climas úmidos, solos evoluídos, climas secos, solos pouco evoluídos e mais rasos, lugar úmido, solos mais profundos. Atividade biológica, influência na fertilidade com a produção de húmus, reposição de nutrientes e movimentação das diferentes camadas do solo e na proteção contra os agentes erosivos. Relevo, influência na evolução dos solos, relevos íngremes, solos mais rasos, menor infiltração da água, maiores escoamento superficial da água erosão. Relevos apleinados, relevos apleinados, solos mais profundos, maior infiltração da água, menor escoamento superficial da água e maior deposição de sedimentos. O tempo, combinado a outros fatores, influencia na evolução dos solos, porque nós precisamos ter ação da água, precisamos ter ação dessa penetração da água para moldando essa rocha, mas nós precisamos de tempo também. É importante entender isso. Seis conceitos de desdobramentos que envolvem a degradação dos solos. Vamos lá, gente? Nós estamos falando do quê? De sulcos, ravinas e vossorocas, nós estamos falando de lixiviação, aceleramento e salinização. Então vamos lá primeiro na erosão laminar. Estágio inicial de erosão provocado pelo escoamento superficial de água sobre o solo e o transporte dos sedimentos para áreas mais rebaixadas, tá? Então, dois sulcos, caminhos produzidos pelo escoamento da chuva em direção às áreas mais baixas do relevo. Então estamos somando esses dois conceitos, essa foto pode explicar isso. Ravinas e vossorocas, estágio mais avançado de erosão formando acidentes geográficos de grandes profundidades, podendo chegar ao lençol freático. Lixiviação, escoamento da camada superficial do solo responsável pela remoção do material orgânico acumulado, assoreamento, bancos de areia formados no leito fluvial, resultantes do acúmulo de sedimentos transportado pelos processos erosivos, contribuído para o agravamento de enchentes e a salinização, saturação de sais que prejudica a fertilidade dos solos, provocado por técnicas incorretas de irrigação adotadas em regiões áridas, onde a evaporação é muito intensa. Vamos lá fazer exercício para fixação do nosso conteúdo. Aqui da UFU de Minas Gerais, o território brasileiro é formado basicamente por duas unidades geológicas, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. discutimos que temos três estruturas, escudos cristalinos e bacias sedimentares, dobramentos modernos, mas no Brasil nós não temos, porque o Brasil fica no meio de uma placa, nós não temos o choque de placas tectônicas que vão produzir o que? Os dobramentos modernos, né? E bacias sedimentares, cuja ação dos agentes modeladores deu origem a três formas básicas de relevo, denominadas de planaltos, planícies e depressões. Estamos discutindo a classificação de quem? Classificação de Jurandir Ross, não esqueça que discutimos, classificação primeira, década de 40, Haroldo de Acevedo, do Aziz Absaber, década de 50 e 60, e por último vem Jurandir Ross utilizando o projeto Radam Brasil, e aí ele diz assim, sobre a estrutura geológica e o modelo brasileiro, assinado a alternativa incorreta a, incorreta a, as planícies ao contrário dos planaltos são áreas onde predominam os processos de sedimentação sobre erosão, sendo o acúmulo dos sedimentos realizados pela ação da água dos rios, mares ou lagos. São exemplos no Brasil a planície do Rio Amazônico, planície dos tabuleiros litorâneos, essa está correta. Letra B, os planaltos das áreas onde predominam os processos de erosão sobre a deposição de sedimentos, podendo ser classificados em planaltos cristalinos e sedimentar, como os planaltos residuais norte-amazônico e os planaltos das chapadas do Bacia do Paraná, também está correta. Letra C, nas depressões, caracterizada por serem áreas baixas, circuncidadas por regiões de relevo mais elevado, predomina o processo de sedimentação, como nas planícies causado pelo processo, causado pelo desgaste do relevo em torno. Na realidade, nas depressões, não predomina o que? Essa sedimentação, certo? Não predomina o processo de sedimentação, provavelmente essa seja a nossa resposta certa. Letra B, o relevo brasileiro, a classificação de Jorandir Ross, é constituída predominantemente por planaltos e depressões, estando as planícies restritas a vales de importantes rios e a extensa faixa costeira, sim. A classificação proposta por Jorandir Ross considerou como critérios fundamentais para a compartimentação do relevo brasileiro, 28 unidades, exatamente, altimetria, processos geológicos de formação e a estrutura geológica. Então, a nossa provável resposta incorreta nas depressões caracterizadas por serem áreas baixas. Então, na realidade, nós temos planícies, planaltos e as depressões, né? Então, circuncidados por regiões de relevo mais elevada, a parte aí está correta, predomina o processo de sedimentação como nas planícies, não causado pelo desgaste do relevo em torno. Seguindo o segundo exercício para fixação do raciocínio, no Enem, um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desse processo, que em última análise geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais em nível local, até mesmo em grandes áreas. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade do fluxo hídrico. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas. A prática humana, o que o homem está fazendo, a prática humana, que segue no caminho contrário a isso, certo? Contrário a essa solução é... Temos cinco respostas. A aração, o ato de arar, tenaciamento, fazer uma espécie de curva de nível, oposiu a drenagem ou o desmatamento. Provavelmente, a nossa resposta é a letra E. O desmatamento intenso devido à antropização do homem nos mais diversos locais do país. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.